Oi pessoal, boa tarde! Mais um vídeo com as últimas novidades. Já sabe, clica em gostei porque é super importante. E no Stories, a Fafela revelou o que ela estava estudando. Várias seguidoras estavam bastante curiosas sobre os livros que ela estava mostrando no Stories nos últimos tempos. Ela revelou o que é essa novidade. Confira! Agora eu vou tomar meu banho. Eu tenho que assistir duas aulas hoje e estudar um pouquinho. Muitos de vocês estão perguntando o que eu estou estudando. Eu estou fazendo um curso de Personal Trainer. Que tem tudo a ver comigo, né? Agora no momento. E eu estou feliz e empolgada ao mesmo tempo, né? Já faz um tempinho já que eu estou fazendo, mas acho que eu não tinha falado aqui o que eu estava estudando. Acho que eu falei só o que eu estava estudando, mas não tinha falado ainda. E às vezes eu solto as coisas e depois esqueço o que eu falei e não lembro. Já a Kéfera compartilhou que estava sem ideias para novos vídeos. E tanto no feed do Instagram quanto no Stories pediu ajuda aos seus seguidores. Segundo ela, a falta de ideias é devido ao grande tempo que ela já está aqui no YouTube. Porque assim, esse ano vai dar oito anos no YouTube. Então tipo, todo vídeo que eu penso eu já fiz. Então assim, está numa escassez aqui o meu cérebro. Vocês não tem noção. Eu estou como? Aflita. E a treta entre Brickman e Neagle continua. A Fran comentou o vídeo feito pelo canal Neagle no Twitter. Ele falou o seguinte. A publicação bastante polêmica. Ele disse o seguinte. Minha sincera opinião. Pagaram de coitados. Aproveitaram para vender revistas. Mas eu não acreditei muito nas desculpas. Já o John Vlogs disse o seguinte. Após tudo isso, simplesmente irei continuar no meu rumo. Fim. E em resposta a um seguidor, ele falou o porquê de não ficar dando explicações. Disse o seguinte. Não. Simplesmente se eu falar, eu vou falar coisas que não queiram escutar de certas pessoas. Xiii. Essa treta ainda promete render nas redes sociais. E falando no John Vlogs, ontem o funcionário da academia que ele frequenta chamou a polícia. O motivo foi ele estar gravando nas dependências do estabelecimento. No Stories, ele explicou o que aconteceu. Confira. Minha parceira, eu vou fazer um vídeo rapidinho sobre o incidente de hoje. A gente quase foi expulso pela academia. Os caras chamaram a polícia e tudo porque eu estava fazendo uma live. Eu já tinha falado com o gerente sobre eu gravar só eu porque é meu trabalho no YouTube, fazer live. E estava tudo ok, mano. Até que o cara começou a meio que ser escroto, não queria deixar o Afri entrar. Aí eu mandei o Afri pegar um papelzinho que estava ali na rua de uma semana que eles deixam ali na GNC. Falei, pega lá, você entra aqui com esse papelzinho de uma semana de graça. O Afri chegou, aí ele falou, se ok, vai chamar a polícia. Resumo da história. O cara chamou a polícia à toa porque chegou o gerente dele lá de cima e falou tudo o que eu tinha falado. Que eu podia gravar, podia gravar tipo eu mesmo na academia e ele tinha chamado a polícia porque eu estava gravando onde não podia. No final da história, Johnzinho estava certo. E em um vídeo de perguntas e respostas, Victor Nogueira revelou que já ficou com um famoso e também com um youtuber. E que quase ficou com outro youtuber. Agora a gente quer saber quem são essas pessoas. O Victor não deu pistas nesse vídeo, mas ficaremos atentos. E Fabi Santina liberou mais um diário de dieta, que sempre rende bastante comentários. Entre muitos elogios, algumas pessoas criticaram o método usado pela nutricionista. Outra pessoa também comentou sobre a relação que ela tem com a comida, que seria um pouco complicada. E teve ainda quem comparou ela à Nina, irmã youtuber, que também está fazendo diário de dieta. Esse assunto é sempre delicado e rende muito assunto nos comentários das publicações. Bom pessoal, essas foram as notícias do dia. Logo mais às 8 horas da noite sai a entrevista com a Thalita Ferraz. Então já sabe, inscreva-se e ative as notificações. Até mais!